Olá, muito boa noite para você! ...violência psicológica, física e sexual, além de situações de negligência. Essas são as violações de direitos humanos mais comum nas mais de 75 mil crianças e adolescentes atendidas pelo DISC-100, conforme o último levantamento divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. A ferramenta de denúncia por telefone registrou uma média de 360 ligações diárias, totalizando 133 mil, incluindo grupos de idosos, pessoas com deficiência, com restrição de liberdade e a população LGBT. Mais da metade das vítimas são crianças e adolescentes. A pesquisa aponta que a maior parte dos agressores vive ou frequenta a própria casa da vítima. Mas podem estar em qualquer lugar, inclusive órgãos públicos responsáveis pela própria proteção do menor de idade. Na semana passada, um educador social foi preso em Viamão, acusado de abusar sexualmente de internos, de um abrigo da Fundação de Assistência Social e Cidadania da Capital. Pedofilia e violência contra a criança e o adolescente são os temas do debate TVE desta noite. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para debatermos esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da Seccional Gaúcha, da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Kremer, a coordenadora do CRAI, Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, psicóloga Eliane Soares e a psiquiatra e perita médica legista, Angelita Ferreira Machado Rios. O programa, a gente lembra, está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no site da TVE. E você pode participar pelo WhatsApp através do fone 984-516352. Bom, eu vou começar então perguntando para os meus convidados aqui, vamos começar já botando lenha na fogueira. Doutora, existe um perfil, doutora Angelita, do pedófilo, do abusador, de crianças, assim que a gente já possa definir? Boa noite. Boa noite, Cláudio. O abusador infantil, abusador sexual. Nós não podemos dizer que exista um perfil claro desse indivíduo. Tanto é que nós temos o maior número de crianças que são vítimas de indivíduos próximos, né? Às vezes da sua família, né? Muitas vezes, assim, de pessoas muito, muito ligadas a essas crianças. Então, não tem como rotular esse indivíduo, é um potencial abusador. Claro que no histórico do indivíduo, muitas vezes mais tarde, a partir de uma primeira denúncia, nós vamos verificar que realmente vinha num comportamento que realmente levava a crer que esse indivíduo iria modificar um pouco o seu comportamento ou trocar outras vítimas, né? Que isso acontece muito no centro onde nós trabalhamos. Às vezes ele começa com crianças muito pequenas, aquela criança cresce um pouco mais, ele modifica, então, o seu alvo. Ah, tem isso também, né? Exatamente. Quando a criança, como ele tem o foco na criança, quando ela começa a ficar mais... Ele vai buscar outras crianças. Ele vai buscar outras crianças. Exatamente. Então, mas não poderíamos dizer, assim, um perfil. Claro que se a gente realmente avaliar de uma forma geral, muitas vezes são indivíduos que procuram estar próximos de crianças. Seja em trabalhos que tenham crianças muito próximas, né? Eles podem estar em escolas, em ambientes que ele consiga ter acesso ao maior número de crianças. Isso realmente acontece. Mas realmente dizer que a gente possa identificar o indivíduo pela aparência ou por outras razões, que ele seja um possível abusador sexual, isso a gente não tem como. E aí que mora o perigo, né? E aí que mora o perigo. Bom, o CRAI, o Centro de Referência de Atendimento Infanto e Juvenil, trabalha também a psiquiatra angelita e a psicóloga Eliane. E a gente estava falando antes, Eliane, fora do ar, sobre a dificuldade do CRAI em relação até à própria perícia no interior do Estado. Como é que funciona isso? É, boa noite a todos. O CRAI, ele inicia as suas atividades em 2001, né? Na intenção de que, ao atender uma vítima de violência sexual, essa criança ou adolescente não fosse novamente revitimizado. Então, a intenção clara foi compor de uma forma integrada segmentos da saúde, da proteção e da segurança pública, no mesmo ambiente, trabalhando de uma forma integrada, para que essa criança, ao ser abordada para o tratamento, ela não fosse ter que passar por uma romaria de serviços para então poder ser bem atendida, né? Hoje, uma vítima de violência sexual, ela precisa ter uma notificação no Conselho Tutelar, ela precisa ter cuidado em saúde, ela precisa ter um registro policial, porque a gente está falando de crime, ela precisa passar por exames de perícia, porque precisa ter provas do que aconteceu e precisa que sejam acionados todos os mecanismos de proteção da rede que garantam que ela não seja novamente vítima disto que aconteceu, né? Então, no CRAI se integra uma equipe de saúde do Hospital Materno Infantil Presidente Vagas, junto a uma equipe de peritos do Departamento Médico Legal do Estado e lá nós temos também um posto, né? Do Departamento da Criança e do Adolescente, mais precisamente um posto da DPCAV, da Delegacia da Criança e Adolescente e Vítima, que trabalham de forma integrada buscando cuidar da saúde, da proteção e também da criminalização desse fato, que é um crime, né? Buscando com isso a gente poder alcançar um leque maior de possibilidades para que o crime seja punido e esta vítima seja protegida. Ah, existe toda uma estrutura, né? E essa estrutura, é complicado manter essa estrutura? Ela não é suficiente para atender a toda demanda do Estado também, não é, Elis? Nós iniciamos em 2001 com esse trabalho, nós estamos em 2018 e nós hoje permanecemos sendo o único centro integrado do Estado do Rio Grande do Sul, dentro desse formato. A gente tem algumas experiências já acontecendo em outros municípios do Estado, então algumas experiências já contando com equipes de saúde para esse cuidado, o próprio DML, a doutora Angelita pode falar disso até melhor do que eu, já está compondo em alguns postos também, pretendendo estender a perícia psíquica para que a gente possa ampliar isso. Mas neste formato integrado, num conjunto com médicos, psicólogos, assistentes sociais, policial e peritos, hoje no Rio Grande do Sul é o CRAI. E no Brasil são seis experiências como essa somente. Certo. A gente está falando então também aqui com o advogado Carlos Kremer, da Comissão da Criança e do Adolescente, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente, da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostaria que o senhor falasse muito boa noite, falasse um pouco do trabalho, então, dessa comissão especial, doutor. Boa noite a todos. A UAB está presente, através da sua Comissão Especial da Criança e do Adolescente, em vários setores de articulação, no município de Porto Alegre, no Estado e no Brasil. Além de eu ser presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, também sou membro da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente. Então, nós temos uma articulação entre os poderes, entre as entidades que trabalham com este público-alvo. E nós pensamos muito na atuação preventiva. Então, o nosso trabalho é desenvolver políticas públicas, cobrar políticas públicas, fiscalizar, muitas vezes, órgãos públicos também que estão executando essas políticas públicas corretamente, fazer encaminhamentos, pareceres, denúncias, apurar esses casos judicialmente também. E com relação a esses casos emblemáticos de abuso sexual, estupros em abrigos, nós entendemos que o conceito, do ponto de vista do gestor, o conceito, esse conceito de programa de acolhimento institucional é equivocado. É bastante complicado. É equivocado. Nós já temos um modelo no Brasil, começou em Cascavel, na cidade de Cascavel, onde eles desenvolveram um modelo de acolhimento familiar, onde esses adolescentes são encaminhados, que por algum motivo foram abusados ou negligenciados, eles foram encaminhados para um abrigo. No caso do acolhimento familiar, eles são encaminhados para uma família temporária, que é cadastrada, e ela é ciente de que aquele tempo que ela tem com aquela criança ou adolescente é limitado, é provisório. Enquanto se trabalha a família de origem, quando é possível trabalhar a família de origem, a criança fica inserida neste programa, neste modelo de acolhimento familiar. Inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece este programa como preferencial em relação ao acolhimento institucional. E esta criança ou adolescente fica lá temporariamente até que se resgate ou se reforça aqueles vínculos, ou se trabalha aquela família de origem. Não sendo possível, ela é encaminhada à adoção, ficar guardando o processo de adoção naquela família provisória. Neste modelo, nós podemos, como as famílias são cadastradas, são entrevistadas, existe um acompanhamento do município muito mais de perto dessas famílias, nós entendemos que a possibilidade de acontecer esse tipo de problema de abuso sexual, neste modelo, se mostra muito reduzido. Não vou dizer que não possa acontecer, porque isso demanda muito da natureza humana, nós não conseguimos identificar muitas vezes, mas como existe esse acompanhamento mais de perto, este controle da assistência social no município, nos parece que seja um modelo mais eficiente, mais econômico para o município, porque mantém um abrigo. E o ganho para aquela criança ou adolescente, em todas as valências, é superior àquelas crianças que estão abrigadas, tanto no aspecto emocional, no aspecto intelectual, na coordenação motora. Existe um estudo que foi desenvolvido, se não me falha a memória, na Inglaterra, onde se constatou que essas crianças têm uma evolução nessas valências muito superior àquelas crianças que são abrigadas. Então, nós entendemos, do ponto de vista da gestão, e as doutoras estão aqui para falar mais a questão dos casos, com mais propriedade do que eu, do ponto de vista da gestão, numa política preventiva para esse tipo de comportamento, nos parece que este modelo também traz, é mais eficaz do que o acolhimento institucional. O acolhimento familiar é um ganho para as crianças, nesse sentido também, no resguardo dessas crianças, desse tipo de atitude. Pois é, e doutora Eliane, esse caso não passou, a gente conversava antes, não passou pelo CRAI, né? Esse caso, não é comum a gente ver essa situação desses abrigos, não vamos generalizar, mas não é comum a gente ver problemas realmente desses abrigos, né? Ou pela parte do pessoal que cuida, ou pela parte de quem está lá abrigado, mas esse caso não passou pelo CRAI, né? É, de fato, assim, mas já recebemos várias outras situações assim, né? Então, tem ocorrido uma demanda não tão expressiva, né? Como os casos de violências que ocorrem dentro do âmbito familiar, né? Mas nos abrigos a gente tem avaliado, sim, muitos casos chegando até nós, mais do que no passado, porque a gente também tem que considerar que os abrigos já não são suficientes, né? Considerando o número de crianças que estão precisando disso, porque são muitas as crianças abrigadas por situação de violência. E elas vão para dentro dos abrigos e não raro elas vivem de novo situação de violência dentro dos abrigos, né? Que horror! E isso se repete e elas acabam, às vezes, infelizmente, chegando até o nosso centro para atendimento, né? Algumas situações envolvem os próprios abrigados, né? E algumas situações, sim, de pessoas que trabalham nesses serviços, né? Claro que ainda o número de violência que ocorre dentro da família é o número maior do que chega até o CRAI, né? Nós fechamos o ano de 2017 com exatamente 2.018 casos que o centro atendeu e a gente está falando aí de um montante de vítimas do Estado todo, porque nós somos um centro de referência para o Estado, né? Esse é um número bastante alto, as pessoas se assustam com esse número, mas ainda a gente faz questão de dizer que ainda há muitos casos que não são notificados, né? Hoje, a gente fala com bastante propriedade de que o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio trabalho dos conselhos tutelares, trouxe essa questão dizendo, sim, nós não podemos tolerar isso, isto é crime e a infância e a adolescência têm que ser protegidas, né? Talvez por isso isso justifique um número tão grande de atendimentos no nosso centro, até porque isso é falado hoje, há campanhas, existe o Disque 100, existe todo um trabalho que, se nós formos pensar 30, 40 anos atrás, isso não existia, né? Mas ainda assim, existem muitos casos que não são notificados, né? E a gente precisa estar alertando para isso, sim. Ainda existe muita criança e muito adolescente vítima que não está sendo denunciado. Falando, então, da doutora Angelita, da questão da estrutura, então, do CRAI-DML, a gente falava antes ali, né? Perfeito. Na realidade, o CRAI, o grande diferencial dele também é a produção da prova. Então, nós precisamos preencher esse complexo probatório e uma característica dos crimes de violência sexual contra crianças, exatamente a ausência da materialidade. Então, nós não temos realmente vestígios físicos na maioria dos casos. Esse número pode chegar até 96% de casos em que a gente não tem nenhum vestígio, né? Ou porque essas vítimas chegam para nós depois de um tempo bastante longo, muitas vezes são meses, anos, e a gente realmente não tem como elaborar uma prova física. Então, nesse contexto, nós precisamos criar uma prova que pudesse ser utilizada com uma certa segurança, então, realmente uma prova robusta para que possa ser documentado que houve um delito. Então, para isso, a gente partiu da perícia física, que foi a primeira componente do CRAI lá em 2001, né? Em 2003, os legistas foram para dentro do Hospital Presidente Vargas, para realmente ter um trabalho qualificado e para que essa criança não precisasse mais ir para um ambiente policial. Então, isso foi realmente algo que qualificou muito a prova naquele momento. Em 2004, já tínhamos a perícia que chamamos hoje de psíquica, que é, então, uma prova baseada na psiquiatria forense e na psicologia jurídica. Então, nós temos peritos criminais, psicólogos, e médicos, legistas, psiquiatras, que compõem essa equipe hoje de seis peritos. Nós temos um sétimo perito que faz a sua especialização no exterior, com o tema suicídios, que é algo que realmente está muito envolvido nessa temática, né? É uma consequência muito importante. Então, nós temos hoje a produção dessa prova, nós fechamos em janeiro 10 mil casos nos últimos três anos, então, 10 mil perícias realizadas no CRAI em três anos, é um número bastante elevado. E, destas, nós temos a perícia física em Porto Alegre e mais 35 PMLs, postos médicos legais, do interior do estado. Mas a perícia psíquica, ela é toda concentrada aqui na capital. Então, essas crianças viajam, né? Dos diversos locais, viajam muitas vezes seis, oito horas para realizar uma perícia. Então, é isso que nós estamos hoje trabalhando realmente com a Secretaria de Segurança Pública, há um entendimento bastante forte de que a gente precisa ampliar esse atendimento. Então, realmente, proporcionar a essas crianças que estão em locais muito longínquos, que elas tenham a capacidade de fazer essa produção de prova na sua própria região. Porque, na realidade, o que nós precisamos? Talvez o número esteja crescendo realmente bastante, por quê? Porque essas vítimas estão acreditando na proteção do estado. Hoje, a gente consegue ter um elemento probatório, né? Que, alguns anos atrás, a gente não falava sobre isso. Não tem materialidade, então, o que nós vamos fazer com esses casos? Hoje, não. Hoje, a gente consegue mostrar que essa criança, além de falar sobre aquela situação, de uma forma qualificada, através de uma gravação, áudio e vídeo que nós entregamos para a autoridade, e, além disso, nós podemos dizer o quanto essa criança sofreu e quais as consequências desse abuso sexual na vida dela. Porque a gente se depara com algumas situações que a gente não consegue entender que ela está relacionada com aquele fato que aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, e, muitas vezes, durou 10, 15 anos da vida dessa mulher e desse menino também. Perfeito. Pois é, a gente está falando aqui, né, doutor Kramer, sobre a materialidade, que é um assunto bastante jurídico, né? E a questão da comissão e das próprias leis, como é que estão em relação a esse sentido, na proteção dessa criança e desse adolescente? Sim, é, com relação ao depoimento dessa criança, nós temos um avanço na legislação agora com a lei da escuta protegida e depoimento especial, né, que já está em vigor, eu acho que não me falha a memória, estava em vacácio legis, ficou em vacácio legis um ano, e até o Tribunal de Justiça fez um seminário a respeito disso, ano passado, nós, na OAB, também somamos essa campanha contra a exploração e a violência e a abuso sexual de criança e adolescente, onde lá, naquele seminário, também foi abordada essa questão, dessa nova legislação, né, que entra em vigor, que busca, fundamentalmente, evitar a revitimização daquela criança ou daquele adolescente que foi vítima daquela violência, daquele estupro, né, daquele abuso sexual. Então, diminui sensivelmente agora, a partir dessa nova legislação, o número de depoimentos, né, porque muitas vezes a gente vê uma sequência de depoimentos dessa criança ou desse adolescente até chegar no judiciário, oito vezes aconteceram isso. Sério? Tudo isso? Começa com a mãe, né, depois na escola, depois no conselho tutelar, né, depois na delegacia, né, depois para o Ministério Público, depois para o Judiciário, no Poder Judiciário, para o juiz, né, muitas vezes se quer que repita, né. Então, cada vez que ela narra este fato, aquele sofrimento se repete, né. Então, essa lei tenta minimizar isso, reduzir o mínimo possível que ocorram essas várias repetições de depoimento e também, se ela não quiser falar, também não fica obrigado a falar, né. É acompanhado também por um... a escuta, ela é toda... o Judiciário está se preparando para isso já, nesse tempo de um ano, se não me falha, a memória é metade das comarcas, já tem uma estrutura para isso, para colher esse tipo de depoimento com toda a cautela, sem interferência, apenas do técnico ali, né. A criança vai ter também o suporte jurídico dela, coisa que não tinha antes, né. Muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele é uma... ele também é um instrumento de prova do abusador, né. Se utiliza essa criança, muitas vezes, como instrumento de prova do abusador, né. O depoimento dela, às vezes, é a única materialidade que existe do abuso sexual sofrido para que se retire de circulação esse abusador, né. Mas, nós não vemos por essa ótica, nós, na Comissão da Criança e Adolescente do AB, vemos sempre pela ótica da criança, né. Essa que é a ótica que nós devemos nos debruçar. Perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalinho depois, eu quero saber, na prática, depois com as doutoras aqui também, como é que a gente pode orientar, né, falar, conversar sobre isso com as crianças, né. Então, a gente conversa sobre esse assunto rapidinho, depois do intervalo. Não saia daí que nós já voltamos com o Debate TVE. O Debate TVE está de volta e hoje discutindo a pedofilia e também a violência contra a criança e o adolescente. Assunto que estamos discutindo com o presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da Seccional Gaúcha, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Carlos Kramer, e também a coordenadora do CRAI, Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, psicóloga Eliana Soares, e também a psiquiatra Angelita Ferreira Machado Rios. A gente lembra que o programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no nosso site da TVE. E você pode participar pelo WhatsApp através do 984-516-352. Eu vou começar de novo pela doutora Angelita nesse segundo bloco. Nós comentávamos antes aqui fora do ar sobre como lidar, como falar, como conversar, até de uma maneira preventiva com as crianças e o adolescente sobre essa questão do abuso, doutora. Isso tem que ser de uma forma muito natural, por exemplo, como hoje na mídia sempre tem algum caso relacionado à violência sexual, se pode aproveitar um momento desse para conversar, para deixar claro para a criança que ela pode contar com aquele adulto, com aquele familiar, para uma situação que realmente seja diferente na rotina dela. Então, isso tem que ser realmente a gente vencer algumas limitações, assim, de como se aproximar dessa criança. Não, tem que ser de uma forma natural. Se ela trouxer o tema, muito bem, vamos conversar sobre isso, fazer aquelas recomendações necessárias em termos de proteção, principalmente hoje em relação à mídia, ao acesso, que é muito facilitado, e também ficar atento às modificações no comportamento dessa criança e adolescente. Porque realmente eles dão alguns sinais que muitas vezes não conseguimos perceber. Então, uma mudança de comportamento, seja no ambiente doméstico, seja na escola, fobias, medos que não existiam, a criança começa a expressar uma mudança de comportamento. Então, realmente tem que ter muita atenção para isso. A criança que se torna mais isolada, ou a criança que está agressiva, a criança que está triste. O que aconteceu? Então, essa proximidade com a criança é muito importante. Deixar esse canal aberto, que se acontecer algo diferente, que ela está livre para comentar sobre isso. Ou seja, deixar a criança comentar, né? Porque muitas vezes isso se torna um tabu. Exatamente. Até os pais e tal não querem falar, sexualidade. Ou não sabem como falar. Ou não sabem como falar. Exatamente. E aí se torna um tabu. E aí realmente a criança também fica, digamos assim, com vergonha de comentar o assunto também. Isso. Então, na verdade, o ideal é deixar, transformar esse assunto num assunto natural, então, com a criança. Claro. Aproximar a criança, mostrar que não. Não ter uma atitude repressora quando a criança traz esse tema. Porque muitas vezes as crianças, elas têm próximas, né? Próximas outras crianças que estão vivenciando isso. Então, se ela traz aquele comentário, tem que aproveitar o comentário que foi feito pela criança, claro, com as palavras e o entendimento próprio para aquela faixa etária, né? E realmente trazer algumas situações, alguns elementos que permitam que essa criança consiga identificar se algo dessa natureza estiver acontecendo com ela. Perfeito. A gente estava falando antes ali sobre a questão também, doutora Eliane, sobre a questão da idade, né? O adolescente, criança e adolescente até os 17 anos. Mas aí a doutora Angelita comentava ali, mas e se ele sofreu esse abuso quando era criança, quando era adolescente e comentou aos 18 anos? Aí muda completamente o atendimento? Como é que funciona? Muda. O nosso centro, ele atende de 0 a 18 anos, né? E na verdade, assim, até os 18 anos, qualquer suspeita de abuso ou qualquer narração, né? De criança ou adolescente de um abuso que tenha acontecido muito antes, né? Essa adolescente, por exemplo, ela não completou 18 anos ainda e ela relata num atendimento que ela foi vítima de uma violência aos 5 anos de idade, todo e qualquer cidadão tem a obrigação de notificar essa suspeita de violência, né? Mas, a partir do momento que completado os 18 anos, né? Então, ela já não se enquadra mais, né? Como adolescente. Então, nesse momento, ela fica livre para fazer a denúncia se ela quiser. Esta é a diferença. Até os 18 anos, qualquer adulto, e quando a gente fala qualquer adulto, é qualquer trabalhador em saúde, qualquer professor, qualquer vizinho, qualquer familiar que ouça de uma criança uma narrativa que leve a uma suspeita de violência sexual contra essa criança, este adulto tem por obrigação, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 13, né? A fazer a notificação dessa suspeita de abuso. As pessoas, às vezes, ficam confusas. Ah, mas eu não tenho certeza se é ou não é. Tu não tens que ter a certeza. Tu tens que ter a suspeita. Muito importante isso. Há uma suspeita, tu tens obrigação, sim, de notificar. É como um crime normal, né? Por exemplo, um homicídio, né? Se a pessoa te conta que matou uma pessoa ou que vai cometer um crime, mesmo um assalto, homicídio, ocultou um cadáver, aquelas coisas que a gente ouve falar, a pessoa não conta, ela é tão criminoso quanto, né? Isso está previsto na lei, inclusive. Exatamente, né? O Estatuto veio para nos colocar adultos numa função permanente de proteção à infância e adolescência, né? Então, nós temos esta obrigação. Bom, mas isso está acontecendo na casa do meu vizinho. Esta criança conta com um adulto para protegê-la. Tu tens obrigação de notificar? Sim. E é importante lembrar, Cláudio, que como a gente fala de violências que predominantemente acontecem dentro de casa, por alguém muito conhecido dessa criança, e o alguém muito conhecido, a gente está falando de pai, padrasto, avô, tio, primo mais velho, irmão, muitas vezes as crianças, elas contam com um adulto estranho a elas para a proteção. É aquele professor na escola, é aquele médico que vai atendê-la, é aquele vizinho que ouviu alguma coisa ou suspeitou de algo diferente. Essas crianças, na maioria, que chegam até nós, chegam porque alguém fora da família é que denunciou. Existe algum perfil também, Eliane? Porque a gente falava agora na menina abusada. Existe algum perfil preferido por esses pedófilos, por esses abusadores? Meninos, meninas, classe social, classes mais pobres, classes mais ricas? Existe algum perfil de uma preferência, digamos assim? Quem são mais abusados, meninos ou meninas? Na nossa amostragem do nosso serviço, são as meninas. São as meninas. Mas assim, os meninos nos últimos anos têm aparecido muito mais no nosso serviço do que no começo. A gente tem visto um crescente dos meninos abusados chegando ao serviço. Então, hoje, se a gente for olhar a literatura e se a gente analisar a nossa amostra, que é do que nós atendemos e que é bastante grande, nós diríamos, são as meninas. Mas nós temos uma subnotificação aí dos meninos. O que nós temos, de fato, para dizer é que está aumentando o número de meninos abusados que estão chegando ao serviço. E a questão de classe social, isso realmente a gente teme sempre falar. Por quê? Porque se nós pegarmos a nossa amostragem, nós diríamos para todos vocês, os mais abusados são os pobres, porque esses chegam mais no nosso serviço. Sim. Mas esse dado não é um dado fidedigno. Por quê? Porque esta camada da população, os serviços têm mais acesso. Essa é a pessoa que é notificada no conselho tutelar, que vai no posto, que chega aos serviços. Os abusos que acontecem em camadas sociais superiores, eles são mais escondidos. E esses dificilmente chegam... Mais difícil o acesso. Exatamente. E ter o acesso. A criança, a comunidade tem mais acesso àquela criança. Exatamente. Então, além dessa característica, agora que a gente falava em meninos, também algo que vem crescendo, eu tenho acompanhado, eu acho que desde 2009, 2010, é o menino enquanto agressor sexual. Então, ele está reproduzindo mais a violência sexual que ele possivelmente já havia sofrido. Então, hoje nós temos meninos, que podemos dizer abusadores, aos 11 anos de idade. Realmente reproduzindo com crianças de 3, 4 anos de idade. E não são jogos sexuais, realmente são eventos abusivos. Então, esse número que nós tínhamos lá em 2010, 18%, hoje nós estamos em 24% de menores do sexo masculino reproduzindo a violência sexual. Então, isso é importante. É importante. A gente tem uma pergunta aqui já do pessoal que está nos assistindo em casa. A espectadora não quis se identificar, né? É bastante complicado, compreensível também, esse tipo de situação. Mas ela fala o seguinte, meu cunhado espanca meu sobrinho há anos. Já foi feita a denúncia para o conselho tutelar, escola e diz que sem e nada foi feito. O que devemos fazer se os órgãos que denunciamos não deram providência? Ela é do bairro Ípica e diz ainda que a escola só conversou com a avó, mas nada além disso. Isso acontece há uns 9 anos já. E aí, gente? Nós recebemos basicamente crianças vítimas de violência sexual, mas também atendemos as crianças vítimas da violência doméstica. Então, enquanto segurança pública, a notificação policial é feita, pode ser feita no próprio CRAI, numa situação dessa, ela pode ser encaminhada para fazer a notificação no próprio serviço, a perícia física será realizada no mesmo momento e a perícia psíquica, dentro do possível, se não for feita na hora, vai ser naquela semana. Mas, realmente, se a última notificação faz muito tempo, se aconteceu um evento novo nesse período da última notificação, que ela não deixa claro quando é que aconteceu, ela pode comparecer no serviço SIM, fazer uma notificação ou realmente... No CRAI? No CRAI. Ou quando a família se sente comprometida, normalmente, o Conselho Tutelar assume essa função. E o Conselho Tutelar, muitas vezes, representa por essa criança quando a família se sente, muitas vezes, ameaçada pelo agressor. Mas, nesse caso pontual, pode ir no CRAI, vai fazer a notificação policial e as perícias correspondentes. Se, por acaso, vamos supor, a criança não tem hoje um vestígio físico, ela vai fazer a perícia psíquica, se é uma violência de muitos anos, seguramente, ela vai ter como descrever esses relatos e a gente avaliar o quão comprometida está emocionalmente ou não essa criança. Olha, já valeu o programa, já valeu mais do que valeu o programa. Então, por favor, a senhora, entre em contato novamente, ele peça, por favor, com a produção, que a gente lhe dá ali os contatos, então, do CRAI e das doutoras. Eu só queria fazer uma observação, só pegar esse gancho. Não é este caso, do telespectador, mas, muitas vezes, ocorre de haver esse encaminhamento para os órgãos competentes e a pessoa acha que não deu nada porque o órgão não deu retorno, mas isso não quer dizer que o órgão não está apurando aquela situação. Então, a pessoa tem que se munir de um protocolo e ela tem que buscar as informações no andamento deste processo. E nós estamos também fiscalizando esses andamentos, se realmente estão acontecendo ou não. Então, nós entramos em contato com esses órgãos para apurar essa situação, mas o fato de que ela não teve aquele retorno não quer dizer, muitas vezes, que não esteja sendo apurado. Que não está sendo apurado. O caso esteja sendo apurado. Então, ela tem que buscar o acompanhamento. E a gente vê aqui, é justamente o que a gente está falando ali aqui, meu cunhado espanca o meu sobrinho. Então, a gente vê que é o pai da criança, provavelmente deve ser o pai da criança, o que torna a situação mais complicada ainda. E tem aquela situação, eu sou o pai, é o meu filho, eu educo como eu quero e eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. Não é bem assim, né? O pátrio poder já não é mais soberano. Não é bem assim. Exatamente. Espancar, ninguém tem direito de espancar ninguém. Ninguém tem direito. O ECA permite mais. Agora, existem outras maneiras pedagógicas de determinar os limites para aquela criança. E não aquela coisa que a doutora Angelita falou da repetição do modelo. Se nós, como adultos, não temos a competência de conversar com a criança e convencê-la do contrário, e impor limites, tirando alguma vantagem que ela tem. Claro, claro. Ou, sei lá, um joguinho, alguma coisa, ou vai ver televisão. Exatamente. Ao invés de bater, nós não temos essa competência, né? Então, nós estamos muito mal, né? Não conseguimos convencer uma criança, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então, o que nós temos é que evitar a violência, porque uma criança que apanha, possivelmente, ela vai repetir esse modelo quando ela for pai. Vai ter o exemplo. E nós vamos ter uma cadeia, né? De violência. De violência. Exatamente. Não rompida. Então, nós temos, tem várias obras, tem vídeos de outros métodos pedagógicos de como oferecer os limites e educar as crianças sem recorrer à violência. A violência, a violência, jamais, né? A violência demonstra uma incompetência. Vamos falar sério aqui, né? Uma incompetência de nós tentarmos oferecer esse limite e mudar a opinião daquela criança. Um adulto... Às vezes se vê o contrário. Às vezes se vê a criança fica tão desenvolvida, tão... Que ela começa a tomar conta. Ela começa a tomar as decisões que os pais deveriam tomar. É verdade, é verdade. Mas ficam reféns, né? Exatamente. Ficam reféns. Ela decide se ela vai viajar, se ela não vai, se ela vai sair, se não vai, o que ela vai fazer. E os pais ficam reféns. E principalmente com os meios eletrônicos, né? Ah, com os meios eletrônicos. Principalmente isso, né? É impressionante. E hoje em dia, com a questão do trabalho também, dos pais trabalhando, tanto a mãe também trabalhando, quando falam com o filho já estão cansados, já não tem aquele tempo, toda aquela qualidade do tempo. Então essa questão dos meios eletrônicos também, até para deixar um filho um pouco ali não incomodando, não, né? Você deixa num joguinho, deixa ali no videogame, deixa na televisão, deixa no computador, que também... Mas é fácil de um abusador acessar. É, a gente não falou isso, é bom falar também que tem acesso, hoje em dia, com a questão da internet, da web, antigamente nos jogos, eles só eram um jogo mesmo, ele não tinha desdobramentos online. Hoje em dia, a criança não está jogando num celular, ela está jogando num tablet, ela está jogando num notebook ali, não só naquele modelo antigo do computador de mesa. Então são pequenos aparelhos, mas que tem conexão com a internet. Então pode ter um outro abusador, pode estar jogando, pode estar jogando com ele, se fazendo passar por um guri menino. E do ambiente virtual, é muito fácil passar por um outro ambiente e para o abuso sexual de fato, né? E os pais não estão nem se dando conta e o filho está lá sendo de uma maneira muito perversa, como o doutor falou, se passando por um outro menino. Claro. Então fica difícil identificar até daí criar um vínculo, criar uma amizade, e aí criar uma parceria, quando vê já estão numa conversa. A troca de imagens, né? A troca de imagens. Os nudes, né? Os nudes, exatamente. Ah, para trocar, porque está tudo interligado. Você tem internet, você tem... Não, isso cria a falsa ilusão de que o teu filho está protegido porque ele está dentro de casa. Quietinho. Ele não está na rua. Quietinho ali, está lá no quarto dele. Exatamente, mas ele está exposto a um mundo virtual que é muito perigoso. E crianças com... Eu tenho um filho de oito anos, é impressionante como eles ficam ali entretidos ali, né? Seis, cinco anos de idade. E ficam, ah, está quietinho no quarto dele. Que coisa mais querida, aqui dentro de casa não acontece nada. Mas voltando, Cláudio, um pouco ao que tu tinha falado antes de como abordar, como observar isso, né? Na verdade, esse acesso ao mundo virtual, onde essa criança fica sozinha, eu digo, nessa questão de estar isolada da sua família, mas junto com os outros que não sabemos quem são os outros, né? Na verdade, isso propicia um afastamento na relação pai, mãe, filhos, família, né? Que dificulta muitas vezes a abordagem quando essa criança estiver sendo vítima. Porque o que vai te garantir tu poder fazer um trabalho preventivo para que o teu filho não seja uma vítima, é tu ter uma relação muito próxima com o teu filho de confiança. E esta relação não se estabelece através de meios virtuais. Não é como o pai com o celular na mão, a mãe com o outro e o filho com o outro que se estabelece uma relação de confiança. Essa relação de confiança, ela é como era antigamente. Em volta de uma mesa, com as pessoas se olhando, perguntando como elas estão, ouvindo umas às outras. Como era bom isso. Desliga a televisão um pouquinho, sabe? E querendo saber como está vivendo teu filho. Olhe nos olhos, converse. Principalmente nas refeições, né? A gente vê hoje em dia, começou devagarinho, parecia brincadeira, mas agora é verdade mesmo. Não é difícil encontrar casais, inclusive, sentar no restaurante e cada um pegar o seu celular, chegar, comida, conversar. Eu não sei, eles devem estar conversando online um com o outro, eu acho, né? Porque que talvez, né? A gente vai à lua e não atravessa a rua para conhecer o vizinho novo que foi morar ali no bairro. E essa questão da, olha, é impressionante. Cadê as conversas? Cadê aquela hora, ah, não dá para almoçar por causa da correria, eu entendo, e é verdade. Mas e a janta, a hora da janta? Ou então um momento ali que você reúne ali, desliga um pouco e pergunte, olha, como foi o seu dia, meu filho? Tem que ter um momento de relacionamento de verdade, né? Verdade, né? E é bom, é uma coisa boa. Isso é humano, não é? É humano, faz parte. Exatamente. O doutor Kremer falava ali antes sobre esse novo modelo, nós comentamos a questão dos abrigos ali. O que que falta? O senhor falou em Santa Catarina que já existe esse tipo de modelo. Santa Catarina já começou em Cascavel, está sendo ampliado para o Estado todo. O juiz de Cascavel agora é desembargador do Tribunal de Paraná. No Paraná. Ah, desculpa, Paraná. Paraná. E aqui, para a gente colocar aqui o que que falta, doutor? Aqui no Rio Grande do Sul já temos em Santo Ângelo, funcionando o programa de família acolhedora. Temos em Carazinho, se não me falha a memória. E aqui em Porto Alegre nós fizemos, há dois anos fizemos seminários na UAB, convidamos a FASC, Ministério Público, Judiciário. Trouxemos esse magistrado, que é o doutor Sérgio Crois, lá de Cascavel, do Paraná. Nos fez a palestra, apresentou o modelo, este novo modelo. Trouxemos o juiz de Santo Ângelo aqui, nosso, doutor Luiz Carlos Rosa também, que também foi um referencial dele, também foi modelo de Cascavel, que adotou aqui em Santo Ângelo. Então, ele está, nós apresentamos em seminários, elaboramos um projeto de lei, juntamente com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com a Fundação de Assistência Social de Porto Alegre, a FASC. Elaboramos um projeto de lei em conjunto, terminamos esse projeto de lei e enviamos para o prefeito. O prefeito está com a bola, vamos dizer assim. Ah, então seria municipal esse aqui. Sim, o programa é municipal. Municipal. É municipal. Perfeito. Então, agora falta ele fazer as modificações que ele entender necessário, se ele entender necessário, remeter a Câmara Municipal para a votação e depois sanção do prefeito. Uma iniciativa do município. Que bom que já está nesse estado avançado. Está. Agora nós temos que ter essa boa vontade, o programa já foi apresentado, ele supera o modelo tradicional do acolhimento institucional em todas as suas frentes, em todas as suas abordagens. Ele é mais eficaz, mais econômico. As crianças têm um desenvolvimento, como eu falei, em todas as valências, emocional, coordenação motor, intelectual, porque ela entra numa rotina da família. Essa família tem o suporte do município, ela é acompanhada de perto. Nós colocamos o projeto de lei, que nasceu na UAB, esse projeto de lei, fica responsável uma equipe por 20 famílias. Então, isso personaliza mais. Claro. Fica mais próximo. E numa época de falta de recursos também, e os abrigos, a gente já viu que realmente... E tem que entender que isso não é... Quatro que concordamos que não é adoção. Sim, sim. É uma situação transitória, temporária, onde essas famílias vão fazer, às vezes, dois abrigos. Sim. E se conseguir resgatar os laços afetivos da família de origem, ela retorna para a família de origem. Esta é a prioridade. Ah, perfeito. Não sendo possível, porque aí pode ser, num caso de abuso sexual... Sim, claro. Fica difícil esse restabelecimento de vínculo, né? Levar aquela... Que volta para o abusador. Para o abusador. Então, ela é colocada em adoção e aguarda o processo de adoção naquela família temporariamente. Quando se perfectibilizar aquele processo de adoção, ela vai para... Porque senão estaria se burlando o cadastro de adoção, aquela fila de pretendentes. Claro. Isso não é possível. Inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece como preferencial o acolhimento familiar, no artigo 34, parágrafo único, parágrafo primeiro, preferencial ao acolhimento institucional. Ocorre que nós temos esse caldo de cultura de 500 anos de acolhimento institucional, né? Desde que o Brasil foi descoberto que, desde a roda dos expostos, né? Exatamente. Quando as crianças eram colocadas, até essas casas de misericórdia que tinha no passado, né? E, então, nós temos essa cultura, né? E, aos poucos, nós estamos... Nós entendemos que essa informação é transformadora. Nós temos que mudar, avançar, evoluir, né? Não que esse modelo de família acolhedora, ele funcione para todos os casos e que não possa concorrer com o acolhimento institucional, né? Para alguns casos, não tem outra alternativa, tem que ser o acolhimento institucional. Mas nós temos um ganho, nós temos que explorar isso. Inclusive, para o município, é muito mais em conta do que manter um abrigo com a estrutura toda que o abrigo tem que ter. Até tem uma figura que o doutor Luiz Carlos Rosa usou, que nominalmente, assim, se fala, né? Que os abrigos seriam como uma gaiola de ouro, né? Ele tem à disposição a alimentação, ele tem à disposição a brinquedos, ele tem... É, cobertas, roupas, mas aquilo tudo é coletivo, ele não tem individualidade. E não tem uma relação de afeto, porque tem uma rotatividade. Tem uma rotatividade de monitores. É verdade. E numa família acolhedora, ele resgata essa própria... Que é o princípio, né? ...individualidade dele, isso que é o diferencial. E criança não quer abrigo, criança quer família. Não interessa se é acolhedora, se é adultiva, ele quer uma família. Pergunta para uma criança que está no abrigo o que eles querem, eles querem uma família. Ela quer família. Que triste, é chocante isso. Então, faça um apelo aqui. Aqui, ó, prefeito Marquesan, por favor, prefeito, olha com carinho, então. Então, faça com que tramite aí, então, esse processo aí para a gente agilizar e ter mais humanidade, né? Porque é triste quando se trata de crianças, né? Principalmente, se nós... O adulto é que tem que ajudar. A gente falava ali, o doutor comentava sobre a questão do pai ali ter a competência de educar de uma maneira civilizada, sem essa violência, né? Então, eu acho que é importante, porque numa época a gente não tem os recursos necessários. A gente falava do CRAI ali, também tem essa dificuldade, né? Então, tem essas alternativas, não é, doutora? Sim, sim. É importante quando se pensa na proteção integral da criança, que é o que a gente pensa em termos da ampliação do CRAI para o interior, exatamente nisso, é tentar romper o ciclo da violência. Porque temos que pensar que essa criança, né, que sofreu um abuso sexual, ela, enquanto adulto, vai ter uma limitação de cuidar da sua prole, porque normalmente a violência ela é transgeracional. Muitas das nossas crianças já tiveram suas mães e pais vítimas de abuso sexual, né? Nós temos crianças que estão gestantes dos seus pais, dos seus avós, ou seja, a família ela vem nesse ciclo. Então, para a gente interromper isso, nós precisamos realmente, enquanto Estado, levar para mais locais esse modelo que nós temos. Então, realmente é uma ideia que já está em prática, realmente a gente colocar em alguns núcleos do interior do Estado, onde existe já um outro programa da Secretaria de Segurança Pública, do Instituto Geral de Perícias, que é a Sala Lilás, aquele acolhimento da mulher vítima, né? Porque é o que nós falamos, ela tem 17 anos, ela está no CRAI. Aos 18 anos, nós temos que criar um outro mecanismo de proteção, porque é a mesma vítima, né? A menina que foi abusada aos 4 anos, que foi mãe aos 14, que aos 18 já está sendo vítima de violência doméstica. Nós estamos falando da mesma vítima. A mesma coisa do menino. Ele foi vítima de abuso sexual, hoje ele está perpetuando ou continua vítima. Nós temos, de alguma forma, continuar esse encaminhamento para que possa romper essa situação de vítima. Ele tem que ter a oportunidade de se desenvolver, né? E, realmente, essa proposta dá para esse jovem, para essa criança, a ideia de ter um crescimento emocional, cognitivo, diferente daquele que ele estava na instituição. Então, eu acho que essas medidas preventivas é que vão fazer a diferença nos próximos anos. Claro, claro. Como a gente estava falando sobre comentar mais também sobre o assunto, né? Claro. Não deixar também um tabu tão grande de se falar na questão da sexualidade da criança, de começar a conversar. Existe alguma idade, Eliane, para a criança começar a entender isso, para começar a se conversar, isso, para os pais tratarem desse assunto com os filhos? Assim, ó, a gente precisa entender que nós somos seres com sexualidade, né? E a gente está falando disso, assim, desde bebê, né? Quando se nasce, nós já temos sexualidade, né? Nós já temos zona erógena, nós já queremos ter prazer. Então, a sexualidade é do ser humano. Não existe como a gente destinar uma faixa etária quando a gente vai começar a falar sobre isso. Porque a gente está falando de crianças, seres em desenvolvimento, que assim como tem interesse de saber como que ela faz para enxergar melhor, como que ela faz para escutar mais alto ou mais baixo, ela também quer saber como funcionam os seus genitais. À medida que a criança vai perguntando, deve ser respondido. É claro que a gente precisa responder dentro da sua faixa etária, como a própria doutora Angelita falou. Tu não vai para uma criança que está com 3, 4 anos, que faz uma pergunta para ti. Como nascem os bebês. Como nascem os bebês. E tu dá toda uma explicação técnica com vários termos técnicos, porque essa criança, ela não quer saber isso. Na metade da tua resposta, ela vai dizer, tá, já não quero... Já perdeu a concentração. Então, tu vai ter que utilizar de uma forma lúdica para sanar a curiosidade dela. A partir de uma determinada etapa, mais precisamente quando ela chega perto da puberdade, já não existe mais curiosidade, já tem interesse. E aí, cabe um esclarecimento mais robusto do que é aquilo, daquilo que ela está perguntando. Mas nós, falando sobre a questão do abuso e lembrando do que nós atendemos no CRAI, nós estamos falando de bebês que chegam até nós. Meu Deus! Nós estamos falando de bebês que são vítimas assim como uma menina de 17 anos. Meu Deus! Então, o que nós precisamos ter claro é que ao conversar sobre sexualidade com os filhos, porque é uma barreira que é necessário se transpor, porque as crianças precisam perceber que pai e mãe não ficam apavorados quando esse assunto entra dentro de casa, nós precisamos dizer para ela que sim, que tem adultos que vão se aproximar também e vão querer estimulá-la ou, de repente, tentar um toque que vai constrangê-la, que não vai agradar. E isso, ela precisa ter confiança para contar para um adulto e para buscar alguém da sua confiança para pedir ajuda. A gente tem uma... Existe até uma literatura bem agradável, bem lúdica para isso, que fala do toque do sim e do toque do não, que é uma história infantil que fala daquele carinho que agrada a criança, né? Aquela mão na cabeça, aquele colo, aquele afago que faz a criança se sentir acarinhada, faz a criança se sentir bem. Esse é o toque do sim, é o toque do amor, do carinho. Mas existe um toque semelhante a esse que é o toque do não. É aquele toque nos genitais, com uma... Um toque que já tem... Uma maldade. Exatamente, que força a criança a uma intimidade que ela não quer. A criança sente que isso a desagrada, mas como muitas vezes está sendo feito por pessoas que são da confiança dela, cria um conflito muito grande dela o que fazer com isso. Como resolver isso. Porque essa pessoa que está fazendo isso que eu não estou gostando... É a que me cuida. É a que me cuida. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou precisar ter uma relação de confiança com alguém para dizer, aquela pessoa está está me tocando de um jeito que me constrange. Aquela pessoa está me forçando a algo que eu não quero. Porque tudo que força a criança a um toque, a uma intimidade que ela não gosta, isto é violência. Interessante que a gente falou aqui, doutor Carlos, também sobre a questão da confiança em essa palavra. E esse modelo da família, eu acho muito interessante que a gente comentou ali sobre que a criança precisa ter esse vínculo, essa relação que o abrigo justamente não dá. Inclusive o... Pô, já estamos chegando. Então, por favor, doutor, só responda então que a gente já está... Um minutinho. Tirou as palavras da minha boca, doutora Eliane. A criança tem que ser orientada pelos pais, o que ela não pode permitir. Não pode permitir toque de ninguém nas suas genitais, não pode permitir determinados comportamentos invasivos. Forçar a intimidade. Ela tem que ser orientada desde cedo, o que ela não pode permitir. Isso é muito importante. E essa relação de confiança tem que ser estreita daí, entre os pais e... E tem que iniciar muito cedo, né? Tem que ser muito precoce. E eu só queria só fazer a minha despedida aqui, dizendo que com muita propriedade, foi falada pela doutora Angelita, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é regido pela doutrina da proteção integral, né? E proteção integral quer dizer que é dever de todos, como foi ressaltado, né? De fazer essas denúncias, né? Ou através do DISC-100, ou diretamente aos órgãos responsáveis, Conselho Tutelar, Polícia Civil, o DECA, né? Para denunciar qualquer tipo de violação ao direito da criança, especialmente na questão do abuso que nós estamos tratando, é dever de todos. Isso significa que é a proteção integral da criança adolescente. Perfeito. Muito obrigado pelos convidados. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, mas eu achei bastante esclarecedor a conversa com os meus convidados de hoje. A gente volta amanhã com um programa especial. Vamos receber o presidente do Instituto de Previdência do Estado, Otomar Vivian, que vai falar sobre o projeto de reestruturação do IP para discutir a reestruturação do Instituto de Previdência. Uma ótima noite para você e até lá.